Confira agora 5 músicas que consagraram cantores sertanejos Vem gente que esse vídeo tá interessante Gira a vinheta E aí já era, é hora de se entregar Olá Tremaneta, bom eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera já vai deixando o dedo no like aí ó Vídeo muito interessante, curiosidade aqui do sertanejo E também um entretenimento, um vídeo muito massa pra você Você comer com pipoca, tomar um refri Ou uma breja, não faz né? Bom galera, a gente tem que dar os créditos aqui Pro Gabriel Souto, ele mandou esse tema pra gente, muito massa Então se você quiser mandar temas pra gente Manda lá no Instagram que tá passando aqui embaixo Bom galera, antes de começar esse vídeo a gente tem que falar Que é um vídeo muito delicado e muito difícil Então a gente vai passar a nossa opinião aqui A gente também vai querer saber a opinião de vocês sobre as músicas que vamos citar Todas as músicas que a gente citar aqui não foi tirada do nada Foi uma questão da nossa experiência né, também E a gente pesquisou muito sobre Mas é claro que cada um tem sua opinião Cada um conheceu a dupla ou cantou o solo de uma maneira Pra começar rapaz, vamos começar com ele, o embaixador Não tem como não citar ele, o número 1 do sertanejo A gente tem que fazer essa análise rápida aí Da música que consagrou o embaixador Ah, mas vocês só falam de Gustavo Lima Então quando nasceu uma pessoa pra representar o sertanejo Como ele representa, a gente fala da outra pessoa também Exatamente, ele representa muito bem o sertanejo Então ele tem que tá na maioria dos vídeos, rapaz E o Víder é fã e lascou O Gustavo Lima é um cantor muito bom Que a gente já conhece hoje Porém, eu e o Juliana considero que o Gustavo Lima Tem duas fases na carreira dele, assim Pra ser uma coisa bem superficial O bloco antes do Boteco, do Gustavo Lima Que é um momento ali que ele é um menino Ele vai, tá se encontrando ainda, se identificando E o bloco pós-boteco barra embaixador Que é totalmente diferente, na minha opinião Então o Gustavo Lima, ele mudou mesmo radicalmente Literalmente veio dar água pro vinho A música que ele foi conhecido foi a música Balada Que ele lançou em 2011 E a música atualmente tá com 76 milhões de acessos Lógico que essa música, em 2011 É legal citar que o YouTube, essas coisas Não tava muito forte Então 76 milhões é um número muito expressivo Porém, essa música não foi o que consagrou ele Porém, a música, na nossa opinião Que consagrou o Gustavo Lima Falou, não, esse aqui, ó Mudou o patamar da carreira do Gustavo Lima É a música apelido Carinhoso Está apenas com 477 milhões de visualizações Ela que foi lançada em 2017 Num DVD Boteco Que foi o marco É um divisor de águas, né Do Gustavo Lima Que a gente conhece hoje Antes o Gustavo Lima Ele começou com o Besterol Aí foi evoluindo Teve aquele DVD 50-50 Que a gente anotou uma certa evolução nele Mas essa do Boteco, gente Veio pra acabar Chegou uma hora que a gente não aguentava mais Escutar Apelido Carinhoso Agora ele lançou outros itens A 100 mil e tudo mais Só que Apelido Carinhoso ficou Quando eu escutei a primeira vez Vai ser um hit essa música Então foi a que consagrou Na nossa opinião Coloca aí se você acha que foi outra música E Angelinho, rapaz Dá um pouquinho aí do direito ao Toró Porque essa música, meu Deus do céu Bom, o segundo artista aqui Tá no meu coração também Os do top 1 e top 2 aqui Tá no meu coração, Gustavão E Cristiano Araújo Não tem como deixar o Cristiano de fora Não é verdade? Cristiano que também tem uma história muito bonita No sertanejo É muito difícil a gente escolher uma música dele Porém, na minha opinião A música Caso Indefinido Que ele lançou um clipe em 2013 É a música que mudou Consagrou o Cristiano Araújo Na música sertaneja Ele lançou o clipe oficial E também gravou a música no DVD Ender Cities, né Que foi o último DVD dele Sim Juntando as duas músicas Ela tem 286 milhões de visualizações Porém, gente Não podemos deixar de citar aqui É uma música muito marcante Principalmente após o falecimento Do Cristiano Araújo Ela tomou uma força, sim Que a música É Com Ela Que Eu Estou Que já era um hit Antes do falecimento Após Ficou, assim, mais estrondoso o negócio E ela tá com 245 milhões de views É muita gente escutando essa música Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Pra você, qual que consagrou? Caso Indefinido, gente Escuto Caso Indefinido Eu já lembro do Cristiano Araújo Assim, as duas são muito fortes Exatamente, comenta aí qual que você acha Que consagrou o Cristiano E as gêmeas do momento do sertanejo Mayara e Maraíza Fez história, gente Fez história porque elas tiveram como música Pra consagrar no primeiro projeto delas Assim, profissional Que foi a música 10% Na minha opinião, a música 10% Teve uma popularidade gigantesca 2015 e 2016 Amassou Só dava essa música Não dava pra cansar dessa música, né? Foi o ano inteiro batendo forte No ano que virou também, ela veio forte Sim Tanto é que no outro DVD Teve nada que isso conseguiu superar, né? Igual se você pegar um Zeneto Cristiano Que superou o seu polícia Pegar um Gustavo Lima que superou Então a Mayara e Maraíza Foi tão forte essa música Então essa música consagrou a Mayara e Maraíza Atualmente está com 448 milhões de visualizações Porém, gente No quesito visualizações Sabe qual desbanca a 10%? A música Medo Bobo Que tá com 515 milhões de views No canal das meninas Medo Bobo também tomou uma proporção gigantesca Porque é uma pegada diferente do Sertonejo Que estava rolando naquela época, né? Uns 2, 3 anos atrás Então Medo Bobo e 10% Ambas no mesmo DVD No mesmo projeto Mayara e Maraíza é legal citar Que até então tem lançado músicas Bem assim Coerentes com a qualidade delas Porém, nenhum hit assim Astronômico Como os 10% Exatamente Eu vejo elas como uma linha Linear É, uma linear e tal Nem muito alto Nem muito baixo Não decaiu Mas também não subiu muito Então a Mayara e Maraíza Foi aí as duas músicas mais fortes Podemos dizer que a Mayara e Maraíza Que ela não venha ainda com aquela Bum Bomba Porque eu acho que até agora No terceiro DVD delas A gente já está com a expectativa alta ainda Esperando o bum E no quarto DVD que elas forem gravar Eu também vou estar esperando Aqui é uma treta, né rapaz? A quarta dupla A dupla número 1, na minha opinião Do Sertanejo Da história da música sertaneja É Jorge Matheus, rapaz E é muito difícil você selecionar Uma música que consagrou o Jorge Matheus Por eles serem o número 1 Da história da música sertaneja Eles são dignos Porque eles não tem uma música Eles tem um DVD, rapaz O DVD que eles lançaram Ao vivo em Goiânia Foi que consagrou a dupla Não tem uma música maior que a outra A gente pode citar algumas músicas aqui Como Aí Já Era Pode Chorar Seu Astral Amo Noite e Dia Todas essas músicas saiam neste DVD Que foi bomba, né? Não tem uma música que marcou o Jorge Matheus Sim, eu acho que O que consagrou o Jorge Matheus Foi a sequência de trabalhos bem sucedidos É, eu acho que até agora O trabalho mais, assim, que tomou meu coração Foi o trabalho de Jurerê Em Jurerê, né? O DVD Mas ali eles já estavam consagrados, né? Sim, sim Não cabe nesse vídeo Mas é um DVD absurdo Sim, e Jorge Matheus No DVD de Jurerê Já tinha muita coisa boa Que deu certo antes Exato Aliás, praticamente tudo que eles lançavam Tudo, tudo, tudo Até participações davam certo Tudo É claro, gente Que hoje eu vejo o Jorge Matheus devendo Tá? Eles têm lançado músicas boas Porém Que não tem a essência deles Na minha opinião Exatamente Se você pegar Tijolão Vamos pegar como exemplo Que é uma música boa Pra quem cantava Aí já era Pode Chorar Amo Noite e Dia Fogueira Fogueira Flor Espelho Mistérios Meu, é assim, ó Vem de cabeça Várias músicas Pancada Então é meio complicado A gente ver o Jorge Matheus A tanto A gente vê os números, né? Não batem mais tanto Eu acho que é um momento de transição pra eles, né? De encarar o mercado como tá hoje Mas sem perder a essência É muito difícil Comenta aí, rapaz Qual a música É muito difícil, Izzy Pra você Qual que é a música que consagrou o Jorge Matheus? Eu e o Miller Cada um recebeu o Jorge Matheus de um jeito Recebi com Aí Já Era E aí já era É hora de se entregar O amor não espera só O Miller recebeu Amo Noite e Dia Amo Noite e Dia Então é bem diferente, assim Pra cada pessoa Pra fechar Marcos e Bellucci A dupla que tá no meu coração Gente, eu amo a dupla Marcos e Bellucci Eu acho eles bem poéticos Músicas assim Que mexem com a sua cabeça As letras muito bonitas Tenho admiração Já vi o show ao vivo Foi um dos melhores E eu acho que a música que consagrou Marcos e Bellucci Como uma dupla Sem participação Sem nada Foi Domingo de Manhã Exatamente Que a gente já tá cansado de escutar Não aguenta nem mais ouvir um pedacinho Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Música de 2014 Essa música tá com 156 milhões de acessos Porém, no ano Que passou, né? No ano de 2015 Eles lançaram aquele 1% Que ele está com 252 milhões de acessos Eita! Porém, a gente pode dizer que essa música consagrou O Wesley Safadão também consagrou Marcos e Bellucci Mas quem vê essa música Pensa que a música é do Safadão É muito difícil isso A gente não vai considerar aquele 1% Porque foi uma música que eles dividiram Meio que o sucesso com Wesley Safadão Muitas pessoas achavam que a música era do Wesley Safadão Com participação de uma dupla aí Ou da dupla Marcos e Bellucci Exatamente Que às vezes a pessoa não conhece, né? Marcos e Bellucci Mas Domingo de Manhã foi sozinho Sim E eles acertaram na essência deles Que é o romântico, né? Poético Então foi sucesso pra mim Comenta aí É muito legal a gente pegar essas comparações Comenta aí A gente quer saber a opinião de vocês Lembrando que esse vídeo vai ter a parte 2 Porque tem muita gente aí já consagrada Então deixa seu like se você quiser a parte 2 desse vídeo Beleza? Exatamente Tchau! Obrigado! Aperta no botãozinho vermelho E fumo! Ó, estamos igual o Itaú, velho Tchau! Aperta no botãozinho É, Itaú, você está nos devendo, hein? Tchau! A gente que está devendo vocês